Vamos ao exercício, vamos lá, uma avitação, frente e costas alto em velocidade, vamos, 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 faz a volta, vamos lá, finaliza, finaliza, respira, 1, 2, 3 e pique em alta velocidade, vamos, 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 beleza, já traz a bola conduzindo, essa volta faz parte do treinamento, então volta no trote, respira, posiciona a bola e executa até finalizar. As repetições, vamos lá, passe, boa, respira, 1, 2, 3, pique em alta velocidade, dá para o máximo, vamos, 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 isso, é importante, pessoal, você executar o exercício em alta intensidade, beleza, então respeita bem a repetição, acera o intervalo, enfim, vamos lá, agachamento, joga o quadril bem lá atrás e agacha 90 graus, vamos, boa, próximo exercício, controle, 1, 2, 3, 4, 5, 5, já vai para o avanço alternado, tá? O avanço alternado, o joelho precisa tocar no chão, simples e eficiente, vamos que vamos! Fala, bolerada, você sabia que a maioria dos erros dos jogadores de futebol é por causa da falta de conhecimento? É por isso que eu criei o CEDAF, Centro Educacional do Atleta de Futebol. O CEDAF é uma plataforma online onde disponibilizo conteúdos exclusivos para o desenvolvimento do atleta, tanto dentro e fora de campo. Quer saber um pouquinho mais sobre isso? Clique aqui no link da descrição e venha fazer parte você também. Valeu! Tchau! Tchau!